Fala aí galera, beleza? Nós estamos aí de volta com mais um vídeo. O vídeo de hoje é fazer uma roda de raio, ficar sem câmera. Quem assistiu o nosso vídeo passado, na roda palito, que nós colocamos o macarrão pra quando o pneu furar, não murchar. Quem assistiu esse vídeo ao mesmo segmento, muitos reclamou que não dava pra fazer na roda de raio. Então o vídeo é ensinando hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma câmera de ar de bis, roda traseira o aro 14. Então simplesmente nós vamos abrir ela, colocar o bico na roda normal e revestir a roda. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Então aqui é o seguinte, nós vamos usar uma tesoura e vamos abrir a parte de cima dela. De fora a fora. Só vim cortando a normal. Você vem cortando a parte de cima. Inclusive tem até o sinal. Já estou terminando aqui de cortar ela vazada de fora a fora. ó, abriu de fora a fora. Olha o jeito que ela vai ficar aberta. Você vai vir com o bico normal na roda colocar na roda e vai revertir essa cama de ar de fora a fora na roda. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vai entrar bem esticada. Então o método é bem seguro, viu? Eu nem consegui colocar sozinho de tanto que ela ficou apertada. Então, essa é a estratégia. Você reveste a roda todinha com a cama de ar normal e agora aqui nós vamos montar o pneu normal. Aqui está o freezer. Aqui nós vamos passar só uma graxinha de um lado e do outro pra montar o pneu. Beleza? Pra ver da mesa, realmente. Então tem gente aí que já tem mais de oito meses rodando assim e nunca teve problema. Furou, o prego fica dentro, você tira e faz o remendo normal. Então vamos colocar o pneu aqui de volta pra vocês verem. Olha aí, galera. Passando uma graxinha pro pneu colar e na hora de encher, encher normal, não ter erro. Entendeu? Então sempre é bom passar essa graxinha aí. Vai sobrar as bordas de fora aí, viu? Esse aqui é o Nilvan, o irmão que está fazendo o vídeo pra nós. Está ajudando nós aí dando essa força e passando as ideias aí pra vocês, galera. Olha só pra você ver, ó. Não tem dificuldade nenhuma. E a câmera de alta está ficando pra fora. Olha aí, filé. Ficou as bordas de fora. Vamos encher. E aí nós corta essa borda aqui zero com o pneu. Olha só, nós tiramos a válvula pra encher a primeira. Isso é só pro pneu abrir e colar nas laterais. Então, galera, olha só pra vocês verem o tanque é simples. Eu não tenho estilete, nós amolou aqui. Só pra vocês verem o tanque vai dar um acabamento. Filé, você puxa aqui e corta pelo lado de dentro zero com a roda, ó. Tiveu um estilete bom, ó. Ó, já cortou, ó. Aí você vem só contornando a roda, ó. Filé, não tem trabalho nenhum e o serviço é garantido. Pode ter certeza. Olha que filé. Olha só o acabamentozinho. Top. Não vê. Acho que na água pra vocês verem, ó. Normal. A roda aí, ó. Tem um lado sem cortar e o outro que nós cortou. Então, pra ver que é a mesma roda. Não vaza nos raios, entendeu? Normal, ó. Não vaza nada. Tá aí a mesma roda. Nós tiramos só um lado. Fica aí mais essa dica aí do canal Peças Incríveis. Se você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal que a gente tem muitas dicas aí toda semana. Tem muita novidade aí pra vocês, beleza? Então é isso aí. Então até o próximo vídeo. Falou, irmão! Falou!